Fala rapazes, beleza? Tudo certo com vocês? Que fala com vocês? Eu sou o Homem Galera, sim, estamos de volta aqui para mais um videão do Jedi... Nossa, eu já ia falar de novo errado, Jedi Fallen Order, beleza? Star Wars Jedi Fallen Order, beleza? Vou dar um continuar aqui. Galera, é o seguinte, depois do último vídeo, eu voltei lá para Bogano, que foi o primeiro planeta que a gente visitou, porque eu queria ver o que a gente conseguia desbloquear já de itens para... Epa! Ai! Para eu pegar aqui, ó... O... O... Mais itens, e eu desbloqueei esse sabre de luz duplo, beleza? Aí eu queria mostrar para vocês aqui, o que a gente fez. É, o que aconteceu, galera? Ó, eu vim aqui nessa bancadinha, e nessa bancadinha, tinha o sabre de luz duplo do... Do maluco, do tiozinho que estava aqui antes. Galera, eu não sei se isso aqui é tudo cosmético ou não, tá? Eu estou sendo bem sincero, eu não faço a menor ideia. Não, eu não sei se isso aqui a gente ganha mais alguma coisa, mas não fala nada. Eu vou depois pesquisar certinho, para ver o que a gente ganha com essas paradas aqui, porque... Eu não sei, não faria sentido isso aqui só ser cosmético, né? Enfim. Deixa eu mostrar para vocês onde é que a gente está, para vocês olharem no mapa onde é que pega o sabre duplo, beleza? Ó, deixa eu mostrar aqui o mapa. Tá aqui, galera, ó. Eu saí ali do... Deixa eu voltar aqui, porque eu não sei para onde que eu tenho que sair aqui agora. Será que eu saio para o mesmo lugar? Se eu saio para o mesmo lugar, fica mais fácil de eu mostrar para vocês, e a gente continua aqui a nossa exploração. Sai para o mesmo lugar. Eu vim aqui de baixo ou eu vim aqui de cima? Bom, eu vim aqui de baixo, beleza. Vamos aqui para cima. Eu não sei se para baixo tem opção, tá? Liberamos um atalho. Ah, tá. Tá, já vi onde eu lembro onde é que eu estou. Bom, vamos lá então, galera. Deixa eu mostrar para vocês, fazer o caminho inverso, para vocês verem como é que pega o sabre de luz duplo, beleza? Então, aqui a gente saiu nessa parada. Vou mostrar para vocês aqui. É no lugar onde tinha um bolo fofo. É bom que eu até posso ir ali, ó. Tem que ter o poder do push, tá? Nossa, quase que eu morro, velho. Eu fui mostrar para vocês e me ferrei. Tá vendo? Aqui é onde fica o bolo fofo ali, ó. Tá vendo? O sapão, eu vim aqui e dei o push e aí baixou essa barreira aqui. É, vamos ver. Vamos tentar enferitar esse bolo fofo. Não, eu estou com zero de bagulho. Tá, eu vou embora então, galera. Vamos embora. Porque a gente está com zero de bagulho aqui. Eu fiquei andando, andando, andando. E eu não salvei minhas paradinhas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ali no negócio. Será que tem algum save point para lá? Ali em cima? Eu acho que tem. Então, vamos voltar ali. Eu vou fazer o save point. E aí, galera, eu mostro para vocês. Eu não sei se dá para mergulhar, tá, galera? Eu não tentei mergulhar aqui. Mas nenhum botão mergulha, não. Então, ele não mergulha. Desculpa o barulho aí, mas está passando um caminhão aqui. Então, vamos voltar lá. Eu vou naquele atalho. E vamos ver se libera alguma coisa. Então, é basicamente isso, galera. Pega, dá o push. Vai naquela sala. Tem bastante coisa para... Tem uns três itens para explorar. E tem um eco da força nessa salinha, beleza? É onde a gente pega o sabre de luz duplo. E aí, a gente vai para cá. Vamos lá no atalho. Eita. E vamos fazer um... Vamos liberar... Onde que tem mesmo? Um save point? Ali na frente? É isso? É. Temos um save point aqui. Vou entrar aqui no save point. Eu vou meditar. E eu já vou descansar para poder liberar a nossa vida ali. Ressurgiu todo mundo. Mas não tem problema. Vamos descer aqui. Eu já fui aqui? Eu não lembro. Deixa eu ver. Ah, já, 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 já. Já. Então pode descer. Vamos lá no nosso atalho. E vamos naquele outro local, porque tem um lugar para escorregar na lama. A gente vai escorregando a lama. Vou cair na água. De repente é mais segurinho, né? Ah, e no último... Explorando aqui, galera. Tem um local que você pode pegar um... Tipo um companheiro ali. Tipo um pet. Ó, esse local eu não fui, tá, galera? Vamos dar uma olhada? Deixa eu mostrar para vocês. Tá em amarelo. É local que a gente não foi. Beleza? Então, vamos lá. Deixe eu ficar esperto aqui, ó. Porque aqui escorrega. Senão a gente ia voltar ali. Vamos ver o que tem aqui, né? Tem um... Um eco aqui, ó. Ei! Nossa, nem vi. Ai! Nossa, tomei um susto, velho. Tomei vários sustos aqui, viu? Não me engano. Mais um eco. Um cemitério antigo. Isso vai dar. Tá, aqui eu volto E caio naquela mesa parada ali Onde a gente estava. Beleza. Só que aqui não tem mais nada. É isso. Deixa eu ver. Não. Aquele que eu entendi Era só isso mesmo. Beleza. Bom. Vamos lá. A gente vai sair, né? Acho que era no lugar do sapão, né? Era no lugar do sapão. O sapão, galera, o push não funciona com ele, tá? Aproveita que ele saiu ali, ó. Vambora. Pegar um eco aqui, ó. Dá um save point. Eu tinha vindo aqui já, né? Ou não? Não lembro. Beleza. Acho que a gente já tinha vindo aqui já, né? Já, já, já. É, bom. Vamos ver se tem mais algum outro local Que a gente consiga ir Por aqui. Ó, tem uma porta Que tem ali, ó. Como é que eu vou ali? Eu não faço a menor ideia. A gente podia ter um local Pra a gente poder É, voltar, né? Vocês sabem, galera? Se eu posso voltar Pra algum outro local? Algum save point Alguma coisa do tipo? Bom, aqui tem dois segredos Que eu não explorei. É... Eita! Ai, filha da mãe! Ai, filha da mãe! Olha, o bichão ali. Como é que eu vou ali mesmo? O bichão. Não sei. Vamos lá. Eita, caiu. Pelo amor de Deus. Não cai minha internet, não. Ah, eu não consegui ali. Parece que eu posso... Tá vendo? Ir ali em cima. Eu vou ter alguma outra habilidade, galera. Acho que de ficar correndo Nas paredes, viu? Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma corda ali, ó. Por que teria uma corda ali? Ah, se bem que tem uma entrada ali, ó. Não tem, ó. Então, tem que estar ali. Ali na parte de cima. Bom. Acho que é ali do outro lado, né? Não lembro. Vou dar uma ditada aqui de novo. Beleza. Só pra eu voltar aqui. Beleza. Ó, tá vendo lá? Ó. Parece que eu posso... Ah, eu acho que eu vou ganhar o poder de puxar, né? Depois, pra esse bagulho cair aqui E eu poder subir ali, né? Acho que é isso. Tá, então é um poder que a gente ainda não tem. Ok. Liberado. De novo o poder, tá? Bom. Queria muito fazer um... Um back into the time, cara. Será que eu volto, hein? O que tem aqui, ó? Não, eu queria ir ali, ó. Eu não consigo voltar pra minha nave. É sério mesmo que eu não consigo fazer viagem no tempo? Viagem no tempo não, né? Deixa eu ver o negócio. Não é possível eu não conseguir voltar pra um save point. Pelo menos pro começo da fase. Eu não consigo realmente. Eu vou descansar, né, velho? E aí E aí E aí E aí A gente pode fazer habilidade ver ele Ai queira da mãe Não, aqui eu já andei Cara, tô perdido Vai, o que aconteceria aqui, então? Será que você quer um caminho qualquer Só pra eu poder pegar o item ali? É impossível, né? Devo ter que voltar tudo de novo Tá meditado aqui Beleza, galera Bom, vamos lá Se bem que eu posso até voltar ali, né? É, eu posso até voltar ali pra gente Aqui Aqui, ó A gente volta ali Ó, tem um eco ali, ó Eu não peguei aquele eco ali, não? Fé da mãe Eu não tava esperando Alguém acampou aqui Ele tava ansioso pra encontrar uma criatura gigante que vive por perto Ele a chamou de binogue Então é o binogue ali, aquele bicho Beleza Falta aqui Ai Agora aqui é o seguinte, ó Tem uma parada ali, ó Tem um Eu posso ir ali no binogue, certo? Só que eu acho que não dá Olha o negócio aqui Toma Vamos liberar essa paradinha aqui Aqui, aí, ó Olha o binogue ali, ó É isso aí Valeu Volta aqui O que tinha ali? É um korodum Tô aqui, te volto ali E ali E ali eu posso ir pro começo da fase Beleza É aqui embaixo Aqui é onde eu desci Eu subi Agora, como é que eu vou ali? Eu não faço a menor ideia Não sei o que Deixa eu ver um negócio aqui Peraí Tem uma parada aqui, ó Não, mas aqui Eu volto lá onde eu tava, né? E ali não tem o lugar onde eu escapar Tá É, galera Ali não dá pra ir Eu preciso liberar aquela parada ali Da cordinha De puxar Um negócio que a gente ainda não tem Aqui a gente também não tem nada Então, pra ir pra lá A gente precisa realmente É Daquela habilidade ali de puxar O Breguer Knights Não tem nem como Então, vamos voltar lá pra cima E a gente já finaliza Voltando lá pra nave Aí no próximo vídeo A gente faz a missão normal A gente vai Pelo próximo planeta Mas tá aí Serviu pelo menos Pra mostrar pra vocês Aonde que fica A localização do Do sabre de luz duplo Espero que seja útil aí pra vocês Beleza? Ih, já tem um sapo boi ali É isso O sapo boi voltou ali Ai, ai Rápido Joga aí O sapo boi Calma, foi, ufa, morreu com a lingona para fora, quereques galerias, não precisava enfrentar ele, Enfrentei, vou pegar mais, mais o que mesmo? Vou pegar mais, esqueci o que eu ia falar, vou pegar mais experiência. Vou colocar aqui, vou botar ali né? Vou recuperar minha vida, que eu não sou trouxa, estamos com dois pontinhos de habilidade, galera, depois que a gente vê o que a gente vai upar, eu vejo no próximo vídeo. Agora preciso voltar para onde a gente veio, eu não sei como que eu volto. Não faço a menor ideia de como é que eu volto. Ó, tá vendo, tem uma pontezinha ali ó. Mas ali eu também não consigo ir, porque eu não tenho bagulho de puxar realmente, ó. E aqui muito provavelmente a gente vai ganhar algum pulo duplo né, para poder chegar ali. Tem áreas que eu não consigo ir, tem uma sementinha ali ó. Ah, é outra área que eu não consigo ir também ó. Ah não, eu preciso de um pulo duplo. É, agora ainda tem bastante coisa que a gente precisa liberar para poder seguir aqui na minha... Caraca, como é que eu vou embora disso aqui? Pelo jeito é isso aqui né? Tá. Isso. Show galera. Espera. Vou dar um save aqui, porque eu não sei se ele vai salvar na... Maravilha. Bora, bora, bora. É... Bom. Beleza. Bom galera, então é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês o vídeo de hoje. É aqui, então a gente já viu que a gente precisa do poder de push né, do poder de... Puxar as coisas com a força. E também do pulo duplo. Ou do algum dash. Talvez... Eu acho que vai ser dash, muito provavelmente, ainda não sei. Aí aqui galera, deixa eu mostrar para vocês. Tinha um local onde a gente podia abrir com esse poder de push, beleza? Que eu já fiz. E aqui a gente liberou o nosso patch, que eu vou mostrar para vocês na nave. E aqui galera, era tipo um mini puzzle. Que essa bola estava solta. A gente precisava empurrar a bola, né? Com esse push. E fazer ela caminhar por aqui ó. Para cair aqui. Para poder liberar essa paradinha. Que se vocês estiverem vendo ali na minha barra de vida. Eu tenho agora quatro cápsulas de energia. E liberou mais uma cápsula de energia aqui, beleza? Foi só isso que tinha aqui, tá? E eu fiquei um tempinho aqui para acertar a mão ali em... Eu acho que umas seis tentativas. Até eu conseguir fazer a bolinha caminhar naquele localzinho certinho. Beleza? Mas é isso. Deixa eu chegar aqui na nave e mostrar para vocês o nosso patch. A minazinha está ali ó. Você está progredindo, Carl. Que bom que está conosco. Temos uma galáxia para salvar. Não é uma tarefa fácil. Tem certeza que consegue? Vou ficar bem. É melhor que me esconder em Braca. Passei por muitos planetas da galáxia procurando você. A não ser que derrotemos o Império será o nosso fim. Escondidos ou não. Tô pronto. Bom. Você deve ter vindo muito aqui com o Cordova. Não. Na verdade ele nunca me trouxe aqui. Mas ele me falou sobre. Eu era a única que conhecia a localização. Ele confiou em você. Eu acho que sim. Confiou que acreditaria nele e terminaria o que começou. Tomara que ele esteja certo. O BD1 acha que sim. Ele é um droide brilhante. Esse BD1 é uma figura né. Bom. Vamos voltar aqui na... Onde que entra a nave aqui ó. Vamos voltar ali na nave. Eu não quero ficar trocando ideia com ela aqui durante dois anos. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês ó. O nosso pet. A Kate. Não sei. Acho que ele está aqui ó. A Kate tem uma... Muito quieto. Você não gosta da natureza Gris? Só atrás de um vidro. A natureza não gosta muito de mim. Posso ter quatro braços. Mas se você não notou. Eu sou do tamanho da boca de muitas criaturas perigosas. Beleza. Ó. Vamos colocar aqui a sementinha. Beleza. A gente achado no último planeta. Vamos trocar ideia com ele. Vamos ver. Então você e a série vieram aqui umas vezes. A gente esteve em todo lugar. É uma turnê permanente pela galáxia. Mas é ela que está pagando. Então eu não posso reclamar. Melhor do que se esconder num ferro velho. Olha eu tenho que concordar. Eu já estive em lixões antes. E aquele planeta é o maior de todos. Eu não acredito que alguém... Foi mal. Você não está errado. Beleza. Vamos ver o nosso quarto aqui. Vamos ver se o bichinho que eu liberei está aqui. Onde é que ele está? Está ele lá. Queria mostrar para vocês, mas... Vamos sair. Aí, galera. O bichinho não está aparecendo aqui. Eu não entendi por que. Tem mais alguma semente para colocar? Não, né? Aí, galera. Eu não sei onde foi parar o bichinho, tá? Que eu liberei. Não estou vendo. Talvez ele libere aí na hora que a gente for viajar. Enfim, não sei. Eu não sei nem para que que é, tá? Eu pensei que era para colocar aqui na nave. Mas, enfim. Não tem ninguém. Não tem nenhum bichinho aqui, não. Bom, galera. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de inscrever no canal para mais conteúdo. Beleza? Então, galera. É isso. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.